Olá pessoal, bem-vindos a mais um conteúdo aqui do canal Acelera Export, um canal de comércio exterior. Se você está chegando aqui agora, bem-vindo, bem-vinda. Eu sou o professor e trader internacional Carlos Moura e você está convidado a se inscrever agora nesse canal. Um canal que todas as semanas, quartas-feiras, disponibiliza um conteúdo para você. Você que quer exportar, você que quer importar, você que quer conhecer mais as profissões, tá certo? E as responsabilidades do comércio exterior, tá? Você tem aqui diversas playlists, mais de 600 vídeos para você se desenvolver. No vídeo de hoje, pessoal, nós vamos falar com você que quer ser um profissional de vendas. Você que quer realmente entrar para exportar ou mesmo você quer ser um profissional de vendas, mas desenvolvendo fornecedores internacionais. Existem competências para você se tornar esse profissional, tá certo? Esse conteúdo, inclusive, é a primeira aula do nosso curso Master Trader Internacional, que também é a primeira aula também do curso de representante de empresas internacionais. Um voltado à exportação e o outro para importação. Você vai assistir logo após a vinheta esse conteúdo. Não perca, tá? Não esquece de no final já deixar teu like. É muito importante para que o YouTube saiba que nós fazemos conteúdo de qualidade, que realmente é relevante para você, tá bom? Então não esquece de dar teu like e comenta aqui também nos comentários, tá certo? É muito importante. Então agora fica com esse vídeo, tá? E põe em prática, porque só assim você vai chegar na excelência e chegar onde você quer chegar para a tua carreira. Fica nesse vídeo, até o final. Então vamos começar essa primeira aula e nós vamos começar falando do perfil pessoal para o representante comercial. É uma tarefa e uma função muito importante, porque você vai representar empresas internacionais aqui no Brasil e, eventualmente, você pode representar, inclusive, essas empresas em outros países. Eu mesmo represento empresas, por exemplo, da Ásia, da China, Hong Kong, da Europa, para o México, para outros países. Então você precisa ter em mente que tem muita responsabilidade. Para isso, você precisa de duas coisas. Primeiro, de um perfil pessoal, que é o que nós vamos falar nesse exato momento. E depois, de um perfil mais técnico, mais ligado à sua profissão. E aí, vamos começar falando da parte pessoal. Primeira coisa, você precisa ser uma pessoa proativa. E, de cara, eu já vou sugerindo para você um dos livros que você, se puder comprar, compre. Que é esse aqui, ó. Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. É um livro que já vendeu, aqui fala de 15 milhões, mas, na verdade, esse livro já vendeu mais de 20 milhões. É um dos best-sellers que foi escrito na década de 90, mas continua atual. Foi escrito pelo professor norte-americano, que já, inclusive, faleceu há alguns anos, Stephen Covey. E se tornou uma referência. E ele desenvolve, nesse livro aqui, essa questão da proatividade. O que é ser proativo? É um indivíduo que assume a responsabilidade por sua vida. Na essência, ele tem iniciativa e autorresponsabilidade. E ele, nesse livro aqui, cita uma história, que eu vou contar para você rapidamente, de um personagem histórico chamado Vitor Frankl. O Vitor Frankl, inclusive, se tornou um best-seller também. Ele escreveu esse livro muito famoso, Em Busca de Sentido. Então, a gente vai usar esse personagem para explicar o que é proatividade. Quem foi ele? Vou pegar do próprio livro dele e vou ler aqui a bio dele, ó. Vitor Frankl, PhD, ele foi professor de Neurologia e Psiquiatria na Universidade de Viena e também professor de Logoterapia na Universidade Internacional da Califórnia. Essa Logoterapia foi uma teoria que ele mesmo criou. Lecionou ainda nas Universidades de Harvard, Stanford, Dallas e Pittsburgh. Agora, o que é interessante na história do Frankl? Ele viveu um grande drama. Na Segunda Guerra Mundial, ele, como era judeu, foi preso pelos nazistas e viveu durante um bom tempo no campo de concentração. Então, o que acontece? Ele podia ter morrido e ele foi um indivíduo extremamente proativo. Ele assumiu a responsabilidade pelo futuro dele. Porque naquela situação que ele vivia no campo de concentração, o destino dele, como de muitos parentes, inclusive dele, foram mortos. E aí, ele decidiu manter a esperança no futuro. E uma das coisas que me chama muita atenção aqui no livro dos Sete Hábitos, na página 89, ele diz assim, ó. Que o Frankl viveu como prisioneiro nas mais repugnantes condições humanas. Seus pais, seu irmão, sua mulher morreram no campo. O próprio Frankl sofreu torturas, humilhações, enfim. E aí, essa é a parte que me chama a atenção. Um dia, nu, sozinho, em um pequeno quarto, ele começou a tomar consciência do que Maestade chamou a última das liberdades humanas. A liberdade de que seus carraços nazistas não podiam tirar dele. Eles podiam controlar completamente a situação e o ambiente. podiam fazer o que quisesse com o seu corpo. Mas, o Vitor Frankl era um ser dotado de autoconsciência e podia atuar como observador do seu próprio destino. Sua identidade básica estava intacta. Ele podia decidir dentro de si como aquilo e tudo aquilo iria afetá-lo. E aí, nessa página 90, ele fala que entre o estímulo e a resposta encontra-se a liberdade de escolha do ser humano e a imaginação. E aí, o que acontece? Ele imaginava que, no futuro, ele iria contar para as pessoas como ele tinha saído de lá, do campo. Então, ele acreditava, ele tinha uma visão de futuro que poderia um dia sair de lá, não sabia como, e que ele iria dar aulas. Então, isso conectou ele, deu esperança para ele suportar. Então, o representante comercial, ele passa muitos problemas, muitas variações. Por exemplo, a taxa cambial, que varia o tempo todo. Uma hora, se você vai representar aqui uma empresa no Brasil, por exemplo, você vai sofrer com a taxa do dólar, porque aqui no Brasil, uma hora a taxa está, vai, 4,20 como agora, e hora está 3. E como fazer? Então, você tem que ter a proatividade de seja, em qual for a situação, você vai buscar uma solução. E isso depende de você. Veja a história do Frankel. Então, a primeira característica pessoal de um trader, ou de um representante comercial, ou um ser humano, ele precisa ser proativo, ou seja, assumir a responsabilidade dos seus resultados. Então, essa é a primeira característica. A segunda característica, atuar com um objetivo em mente e planejar. Um representante comercial que não tem objetivos claros, e quando a gente fala de objetivos, são objetivos qualitativos e objetivos numéricos, mais concretos. Mas, para isso, ele precisa ter um plano, um planejamento. Então, você precisa escalonar com datas, as suas ações, para chegar a um determinado fim. Se você não tiver um objetivo de volume, de preço, você não vai poder projetar projetar as vendas em uma determinada empresa. Então, uma das coisas importantes para um representante é ter esse senso de objetivo e planejamento. Etapas que ele tem que percorrer. Nunca começar um determinado negócio sem ter um objetivo, porque pode, de repente, no final, não valer a pena. E quantas vezes na minha carreira eu já vi pessoas começando negócios novos, porque a oportunidade veio através de uma pessoa simpática, confiável. Mas, se ela não for interessante do ponto de vista estratégico, é melhor nem começar. E, por isso, um hábito importante é atuar com objetivos e planejamento. Terceiro hábito, a gestão do tempo e das prioridades. Aqui no livro dos sete hábitos, ele fala do primeiro o mais importante. Então, você precisa definir aquilo que é urgente, aquilo que é importante, definir ao longo do seu dia aquilo que vai tomar a maior parte do seu tempo. Então, obviamente, os clientes ou os prospects mais importantes que vão te dar maior retorno é esse que merece a tua atenção, é esse que você tem que começar. A não ser que você tenha uma emergência. mas nunca colocar primeiro o estudo do WhatsApp, enfim, das redes sociais, antes de resolver as questões cruciais. Então, é uma competência importante do trader. Tá certo? Quarta competência, pensar ganha-ganha. Tá certo? Você precisa dividir para multiplicar. é um chavão a frase feita, mas, seja com o seu cliente final ou com o seu fornecedor e, eventualmente, parceiros, se você tiver essa forma de pensar, você vai longe, você vai se dar bem. Agora, vamos para as questões públicas no relacionamento. Quinto hábito e quinta característica de um bom representante é ser empático. E o que é isso? Primeiro, compreender o outro, se colocar na situação do outro. Muitas vezes, um cliente vai fazer uma reclamação de alguma maneira que você precisa entender como ele está pensando, quais são os valores e não simplesmente ser reativo e encontrar desculpas, procurar primeiro, realmente, compreender o outro lado. Agora, existem aqueles clientes, por exemplo, eu não vou citar aqui nomes para não ser antiético, mas tem clientes que querem tirar vantagem mesmo, criam problemas para, por exemplo, receber um certo desconto. Isso acontece, eu mesmo já tive clientes desse tipo. E outra, aprenda isso, demita alguns clientes, não são todos os clientes interessantes para você ter na sua carteira. Aqueles clientes problemáticos e que querem sempre levar vantagem e não pensam ganha-ganha, não trabalhe com eles. Eu tenho uma carteira menor, mas é seletiva, uma carteira de clientes VIP e você deveria fazer também, porque você vai ter menos problema e mais produtividade, mais resultado. Os problemáticos normalmente não trazem grandes ganhos no médio e longo prazo. No curto prazo, sim, no médio e longo prazo, não. E podem trazer prejuízos, problemas que vão interromper o andamento dos seus negócios. Sexto hábito, crie sinergia. O que é sinergia? É um trabalho feito realmente em parceria, unindo as ideias de duas ou mais pessoas, que podem ser o fornecedor, o cliente. Agora, quando a gente fala em desenvolvimento de produto, a sinergia, ela é fundamental. Por quê? Os grandes negócios são feitos de forma sinérgica. Eu trabalho bastante no mercado T, sou representante de empresas. E aqui, por exemplo, é um exemplo disso. esse catálogo que não existia foi desenvolvido de forma sinérgica. E como produto, aconteceu isso aqui. Por exemplo, aqui são as amostras dos tecidos que a gente desenvolveu. Inicialmente, eles tinham um brilho que não agradava ao cliente aqui no Brasil. O fornecedor voltou a desenvolver, inclusive organizou de uma forma melhor para que o cliente apreciasse o produto e o negócio foi fechado. Então, a sinergia, ela é fundamental quando você se propõe a ser um representante comercial. E por último, sétimo, melhoria contínua. Nesse livro, no Sete Hábitos, ele fala de afino e instrumento, mas eu coloquei como melhoria contínua, que é um conceito japonês do Kaizen, que é a melhoria contínua. tanto para o trabalho como os relacionamentos. Você precisa, o tempo todo, melhorar o relacionamento com o seu fornecedor, com o seu cliente, dentro da sua própria empresa e também você pessoalmente. De que maneira? Por exemplo, lendo mais, se especializando, porque cada conceito técnico ou pessoal que você se desenvolver, você vai fazer melhores negociações, você vai ter mais condição de entregar resultado, tanto para o seu cliente que busca resultado, como para o seu fornecedor. E você, como representante comercial, vai pegar uma parte dessa riqueza, desse resultado, através dessa melhoria contínua. Então, se você se habitua a trabalhar dessa forma, certamente você vai ter melhores resultados. Essa é a parte pessoal. Agora vamos para a segunda parte. eu vou usar esse livro aqui, também da família Coven, A Velocidade da Confiança, mas eu vou dar uma resumida, porque tem a ver com a sua parte profissional e basicamente o que os clientes e fornecedores esperam de você como um bom representante comercial. Credibilidade e confiança. Só que tem um método para isso. Então, primeiro, você é uma pessoa íntegra, você é coerente, ou seja, aquilo que você fala é o que você faz, é o que você entrega, isso é muito importante, porque muitas vezes há dissonância. Segundo, intenção. Qual é a sua agenda? Então, veja, você precisa dedicar tempo de qualidade para tudo. Quando nós vamos fazer um acordo comercial, é importante separar o tempo de acordo com a importância daquele negócio, porque as pessoas percebem pelo seu ato de falar, a forma com que você separa o tempo. Terceiro, capacitação. O que você faz é relevante e eficaz? Ou seja, se você diz que tem um determinado potencial e isso se confirma, você começa a passar uma imagem de relevância e de eficácia. Isso em todas as entregas. Então, é importante ter capacitação e conhecer o mercado que você atua. E, por último, resultados. Por exemplo, eu coloco no mercado que eu já fiz negócio em mais de 35 países. Isso é um resultado significativo, porque foi feito em diversas culturas e em diversas situações. Você hoje, talvez, esteja começando e não tenha essas realizações, mas você precisa começar a criá-las e colecioná-las para que isso sirva de credibilidade para você e de argumento para colocar na hora que você está começando novos negócios perante um fornecedor ou mesmo perante os seus clientes. Com isso, você fecha a questão da credibilidade. Agora, vamos falar a respeito de como inspirar confiança nos relacionamentos. Serão 12 pontos importantes para que você faça isso. Com isso, você vai fechar esse perfil profissional. Então, fale francamente, não procure mentir, não exagere, seja franco, não precisa nem te dizer o que significa isso. Então, os números que você vai falar para o seu cliente, o seu fornecedor, que eles sejam a verdade, não invente. Segundo ponto, demonstre respeito pelo outro, seja educado. Dentro dos relacionamentos, a questão do respeito, principalmente quando você está lidando com duas figuras bem chaves, que é o cliente e com um fornecedor de um país que você nem conhece, muitas vezes, é importante o respeito. Evitar gírias, palavrões, procure ser correto. Depois, corrija os erros imediatamente. Seja um erro de informação, você falou algum dado que não era, ou mesmo passou um preço que estava equivocado, imediatamente corrija o erro. não deixe para depois, porque se você fica quieto e deixa o tempo passar, isso daí cria um problema gravíssimo com o cliente. Demonstre lealdade. O que é lealdade? Se o cliente pediu para que você não mostre o produto dele para um outro, a primeira coisa que os representantes fazem é pegar o produto de um cliente grande e passar para os outros, porque se ele comprou, o outro compra. isso vai acontecer, as informações hoje circulam muito rapidamente. Se o cliente descobre, sua credibilidade caiu por terra. Depois, produza resultados. Se aquele produto, aquela qualidade, ela gera uma receita e gera eficácia na ponta, você vai ter mais resultados. Então, é importante isso e não simplesmente vender por vender. Então, procure representar algo que tenha consistência e qualidade. Próximo, aperfeiçoe-se. É importante, como eu falei lá nos sete hábitos, a melhoria contínua, tanto tecnicamente como pessoalmente. Como está o seu conhecimento, por exemplo, de tecnologia da informação? Procure adquirir para você ser mais produtivo. Como está o seu conhecimento em relação ao produto? Se você não conhece, procure fazer cursos. Hoje existe uma grande variedade de cursos gratuitos e outros mais, mas sempre se aperfeiçoar. Em frente à realidade, há um problema ou qualquer que seja a realidade, por exemplo, o cliente não quer mais comprar de você, encarar a realidade da concorrência, a concorrência pode em um determinado momento ser mais forte do que você. Colocou um produto com melhor preço, melhor qualidade. Procure aprender a usar isso de benchmarking de padrão para que você melhore. Isso faz parte do aperfeiçoamento. Depois, esclareça as expectativas. O que o seu cliente espera? O que o seu fornecedor espera? Então, se você projeta um faturamento X, por exemplo, você pretende vender um milhão de reais este ano, precisa ver se o seu fornecedor pensa da mesma maneira e se existe mercado para isso. Pratique a responsabilidade, que é isso. Se você combinou que vai entregar uma informação amanhã, entregue. Se você prometeu que vai ter um determinado volume para um cliente, entregue. Ou seja, cumpra a sua palavra. Isso cria realmente muita confiança credibilidade nos relacionamentos e procure ser um ouvinte. Muitas vezes existe um mito que o vendedor é o que fala muito, mas eu digo para você, o cliente espera que você o escute como o seu fornecedor também. Então, procure ser um ouvinte ativo e cumpra as suas promessas, que é semelhante à responsabilidade. Lembra que você estabeleceu uma expectativa de um determinado volume. Isso vira uma promessa. Tem que se empenhar para poder cumprir. E por último, demonstre confiança nos outros. Não fique levantando muitas dúvidas. Primeiro confiar. Se depois não aconteceu, é outra situação. Mas procure primeiro confiar. Dê o primeiro passo da confiança. Com isso, certamente você vai ter um perfil profissional reconhecido pelo mercado como uma pessoa credível e confiável e certamente vai alcançar os seus resultados. Eu espero que você possa desenvolver essas características. É fundamental para o seu sucesso. Lembre-se de ser proativo. A responsabilidade está em suas mãos. Essa primeira aula foi um pouco longa, um conteúdo denso, porque é importante você entender o que se espera de você. Um abraço, nos vemos na próxima aula.